E aí pessoal, hoje é mais um vídeo do canal ProDoxo, e galera vídeo de hoje eu tô aqui pra falar de uma coisa que vocês podem achar meio esquisito, algumas pessoas vão achar meio engraçado, outras pessoas vão achar ruim de eu fazer esse tipo de vídeo, porque é o seguinte, eu vou falar de um negócio aí hoje que eu chamei de síndrome da atualização do MCPE, que é uma bobagem cara, o que importa não é o nome, é o conceito tá, seguinte, pra você que não sabe, ontem eu fiz um vídeo falando sobre algumas notícias do MCPE, ontem foi domingo certo, e eu falei de algumas notícias sobre o Jason Mahor, e sobre a parte 2 da Redstone e a parte 3, o que poderia vir, eu também falei de um possível novo desenvolvedor, se tem a possibilidade dele ser ou não um desenvolvedor, e quem me passou essa informação foi o Droid Pixel, beleza, Aí, de manhã eu acordei e tal, fui dar uma olhada no Twitter, e eu vi que tinha sido revelado que o Obugard, que é o Steve, ele não é um desenvolvedor, eu vou explicar um pouco da história aqui, aí eu e o Droid Pixel conversamos lá, ele até assistiu um vídeo de reparação lá, e galera, isso aqui faz parte cara, porque é o seguinte, O Steve ou o Obugard aqui, houve uma discussão cara, de ontem pra hoje aí, entre ele e uma página de notícias, uma MCPE News da vida aí, e ao longo do vídeo aí, vocês estão vendo uns prints, beleza, o que aconteceu até então foi que a conta do Steve foi deletada, tá escrito lá agora que ele assume que ele é fake, que ele não é o desenvolvedor, e que aparentemente ele tinha todos os desenvolvedores bloqueados, pra ninguém poder interferir no que ele postasse ou que ele não postasse, beleza, Então, ele pediu desculpas por ter mentido, por ter sido fake e tal, a conta dele foi excluída, você ainda pode ver o perfil, mas ela não tá mais ativa, e uma página lá, acabou discutindo com ele, entre tweets, nem foi no privado, acabou discutindo, parece que hackearam a conta dele, e aí beleza, acabou a história, o Steve não é mais, não é, na verdade nunca foi um desenvolvedor MCPE Isso aí galera, eu queria comentar também sobre uma coisa que vem acontecendo muito, que é as bruxas, os cavalos, os muitos easter eggs que vem aparecendo nas publicações dos desenvolvedores Seguinte, tem muita gente mesmo vendo bruxa, cara, bruxa em todo print que o Jason posta, pode ser que tenha bruxa, que tenha caldeirão, que tenha casa de bruxa mesmo, pode ser, nada impede cara, mas eu acho que tá sendo excessivo essa quantidade de coisas que o pessoal tá vendo Existem prints onde não tem nada, e o povo fica achando, cara, é muito esquisito, o cara postou uma coisa ou outra ali, a gente já pensou, putz, uma atualização que tá vindo aí, ah tal Os pistões, por exemplo, lembra o que eu falei ontem? Ah, pode ser que os pistões venham na 0.14, porque nada impede que seja verdade, mas também nada impede que seja mentira E aí a gente fica muito no achando que vai vir isso, qualquer coisa, qualquer coisa nova que aparece, aí já fica, putz, pode ser verdade, a gente fica muito com esse pensamento de, ah, talvez venha Então, o que tá acontecendo é que a gente tá botando muita esperança nessa atualização, tá querendo muito ela, e o que tá acontecendo é que qualquer informação nova que surge Venha a público, e o que é legal, né, afinal, imagina, vai que eu não trago isso pro canal, vai que o Pedro não trouxe essa história do desenvolvedor pro canal ontem Talvez o cara estivesse aí hoje normalmente postando, o pessoal acreditando, ele ganhando mais seguidor, ganhando mais fama E daqui a pouco ele postou um monte de mentira e iludiu um monte de gente, é legal a gente cortar essas coisas, discutir enquanto ainda tá pequeno, enquanto ainda dá Então, easter eggs, pode ser que tenha sim, cara, bruxas, caldeirões, em todo lugar, pode ser que tenha, pode ser que sim, pode ser que não Muitas pessoas mesmo tão achando, tão mostrando no Twitter lá, eu acho bastante legal, cara, porque enquanto a atualização não vem, a gente fica imaginando, a gente fica especulando E conforme vai saindo novas informações, os desenvolvedores vão confirmando, beleza, galera? Essa história de easter egg, ela começou agora, cara, desse ano aqui pro finalzinho de 2015 Então, relaxa, jovens, relaxa, qualquer informação que aparecer, a gente traz, a gente analisa, a gente vai com calma, a gente vê se é verdade ou não A gente não vai confirmar nada, cara, pelo menos vocês não vão ver no meu canal, vão confirmar uma coisa que é mentira Ontem, quando eu falei desenvolvedor, eu falei, pode ser que sim, pode ser que não, ainda fui sarcástico com relação a isso, né? E eu espero que vocês tenham entendido, o Steven tá fora aí, cara, desenvolvedor nenhum novo do MCPI fora, o Jason tá postando E é isso aí, galera, o Daniel provavelmente vai voltar agora em janeiro, né? Em janeiro ou fevereiro Vai mexer nos pistões, nos pistões grudentes, nos pistões normais E se você quiser saber tudo que foi confirmado pra valer que saiu da boca dos desenvolvedores Eu vou linkar na descrição um vídeo sobre a live que eu fiz Foi um resumo sobre a live, sobre tweets, sobre tudo que os desenvolvedores postaram, saiu da boca deles Não, é isso aqui, é isso aqui mesmo, sabe? Tudo mostrado às claras e nada como easter egg, nada como especulação, certo? Galera, esse aí foi o vídeo de hoje E se você tem alguma opinião sobre esse assunto aí, sobre essa síndrome de atualização MCPE Sobre Sam, é só tá comentando aí embaixo Esse aí foi o vídeo de hoje Mantenha a calma, gira o jogo Falou e até mais